Brunão, pra gente encerrar o segundo bloco, no último sábado, o São José Futsal Feminino entrou em quadra pela penúltima rodada da fase de classificação da Liga Nacional contra as líderes do Taboão. Em uma partida com sete gols e duas viradas no placar, o São José acabou derrotado por 4x3. Vamos ver os gols? Solta aí, Matheus, em tela cheia. Olha só o primeiro gol, jogada aí da Pão Brites, ela fez ali, deu uma cacetada, rapaz, no ângulo, que golaço da Pão Brites, 1x0 pro Taboão. Aí a Jana vai empatar pro São José, você vai ver aí, olha só, recuperou, dominou na frente da área com tranquilidade na frente da goleira, colocou lá dentro de perna esquerda a Jana 1x1, São José e Taboão. Só que aí, olha só, a Luana vai fazer 2x1 pro São José, bateu e que golaço, que categoria, ela neta, hein, no ângulo da goleira Luana, 2x1 pro São José. Mas aí a Yasmin empatou o jogo, tiramos baixo, só golaço, hein, dominou ali a Yasmin, soltou o dedo e colocou 2x2, Taboão e São José. Mas a Yasmin fez isso aí de novo, ó, segundo, a goleirinha deu uma contribuída aí do Taboão, passou por baixo dela, 3x2 pro São José, placar do primeiro tempo. Só que aí, ó, o Taboão foi lá e fez o terceiro, empatou o jogo com ela. Pão Brits marcou 3x3 e ela de novo, ó, na recuperação, dominou, invadiu, entrou e fez o 4x3 pra equipe do Taboão. Belo jogo lá no ginásio, tênis clube, pena vitória da equipe do Taboão, Bruno. É, são as duas melhores equipes aqui, acho que do estado, né, então era um jogo difícil, um jogo esperado que seria muito difícil. Infelizmente pro São José, as meninas lutaram, né, foi um bom jogo, mas acabou tendo esse revés. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação da Liga Nacional de Futsal Feminino? Não tem, não veio? Beleza, então, beleza. São José tá na oitava posição lá embaixo, olha só. Pela Liga Nacional, São José Futsal Feminino decide a sua vida por esses anos vencer o time do Barateiro, em Brusque, Santa Catarina, no dia 16, mas antes entra em quadra já na próxima quinta-feira, dia 7, recebendo a equipe do Campos do Jordão pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Essa partida aí será no pole do Altos de Santana, às 19h. Vencer ou vencer pro São José, o Barateiro, pra poder ficar entre os oito classificados na próxima fase da Liga, Bruno? É, igual no masculino, né, muito bem na Liga Estadual, mas a Liga Nacional ainda agora tá pendurada ali, né, então tem que vencer, se recuperar nessa oscilação aí que tá tendo no campeonato. Então tá bom, sorte pras meninas e, claro, a gente vai trazer todos os detalhes aqui dentro do nosso Hora do Esporte.